Se você é criador de conteúdo pequeno no YouTube e tá com dificuldades pra crescer, eu tenho uma notícia pra você. Existe um erro específico que a maioria dos canais fazem, e isso pode ser o que tá te impedindo de finalmente ter resultado, ganhar inscritos e dinheiro com o seu canal. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como que você pode corrigir esse erro e destravar o crescimento do seu canal de uma vez por todas. É normal que no início do seu canal você passe dias criando conteúdo e se sentir frustrado porque não tem resultado. Acredita, eu sei muito bem o que que é isso, porque além desse canal que eu tenho aqui de 120 mil inscritos, eu tenho mais dois e eu comecei a menos de um mês. E eu sei muito bem como é pegar pouquíssimas visualizações e não ter público ainda. E também sei o quanto é cansativo ficar horas gravando, editando, fazendo capa, porque no início você não vai ter gente pra trabalhar pra você, fazer uma equipe. E isso já é uma dica bônus aqui pra no futuro, assim que você tiver a condição, invista numa equipe. Mas enfim, voltando aqui na dica, eu sei que isso frustra muito. Mas a verdade é que a maioria dos canais comenta esse mesmo erro e se você não corrigir isso, seu canal nunca vai sair do lugar. Mas Ian, que diabo de erro é esse? Qual é esse erro que você tanto fala? Basicamente focar todo o seu tempo na criação de conteúdo e esquecer da estratégia que faz pessoas chegarem até você e finalmente converterem em visualizações e possíveis clientes. Não adianta nada você criar o melhor conteúdo do mundo, com a melhor filmagem, o melhor áudio, tudo de bom, se você não sabe como atrair pessoas pra assistir esse vídeo. Falando na linguagem da internet, não sabe como atrair cliques. O algoritmo do YouTube ou de qualquer rede social não vai promover o seu vídeo se ninguém clicar nele. O que que vai definir isso? Basicamente o título e a thumbnail, que é a capa do vídeo. Se você não sabe fazer isso de uma forma correta, como que você espera que pessoas cheguem até você? Você pode ter gastado muito tempo, muito dinheiro, pra criar o conteúdo perfeito. Não adianta nada você não ter um chamariz, uma coisa que chama a atenção das pessoas pra clicarem no seu canal. E não tô falando só de obra de arte não, tá? Porque tem gente que fala, olha, eu preciso fazer uma obra de arte na minha capa, o meu título precisa ser mirabolante. Não é bem assim. Com algumas mudanças simples, você já consegue atrair cliques e atenção das pessoas. E também fazer o seu título ser mais pesquisável. Ou seja, quando as pessoas pesquisarem sobre algum tema parecido com aquele vídeo, o seu vídeo vai aparecer no topo das pesquisas e vai ser mais fácil de ser assistido, vai ser mais atrativo e as pessoas vão tender a clicar mais vezes nele pra assistir. E se o conteúdo for bom, maravilha, você fez todo o processo de ter um conteúdo completo. Se você gasta horas produzindo um vídeo, seja na edição, no roteiro, você deveria passar pelo menos 20% do tempo ou mais pensando em qual vai ser o título desse vídeo, ou melhor ainda, quais vão ser os títulos possíveis, pra depois pegar a lista do top 3 e ver qual que ficou melhor, e também na capa. E muito importante, a capa vem complementar o título e vice-versa, o título complementa a capa também. Então, Ian, por que isso tudo é importante? Porque no YouTube o usuário vai ver sempre uma enxurrada de conteúdo em todos os lugares. Seja na homepage, aqui na tela principal, seja nas pesquisas, na tela do lado, no card, nas recomendações do YouTube. Enfim, sempre vai ter vídeo pra chamar atenção, porque o YouTube quer sempre mostrar conteúdos para que esses conteúdos exibam anúncios e eles botem dinheiro no bolso, porque é assim que eles ganham a maior parte do dinheiro. Então, é importante que você se destaque nessa avalanche de conteúdo e faça o seu conteúdo, o seu canal, o seu vídeo, se destacar no meio daquilo tudo com a capa chamativa. E lembra, eu falei chamativa, não obra de arte. Eu já falei disso, você não precisa ter uma obra de arte, é só chamar atenção. Mas pra chamar atenção tem várias estratégias, que eu não vou falar aqui nesse vídeo, mas se você quiser ver um vídeo que fala só sobre fazer capa chamativa, sem programa e sem gastar muito dinheiro, clica aqui nesse link do card e vai lá assistir. O link vai lá na descrição também. Uma outra forma de você entender como fazer uma capa chamativa, um bom título, é você ver quais formatos dos concorrentes do seu nicho estão fazendo ou até mesmo pessoas de outro nicho estão fazendo e que você pode adaptar pro seu. A edição do vídeo é outro fator muito importante pra que o seu canal finalmente dê resultado. A atenção do público tá cada vez mais curta. E se você não foca em fazer uma edição dinâmica, com bastante B-roll, bastante legenda, bastante coisa que vai prender a atenção da pessoa, você corre um risco grande dela sair do seu vídeo logo no início ou em pouco tempo de vídeo e você põe a retenção lá embaixo, que é basicamente o tempo que o usuário passa a assistir no seu conteúdo. E aí com isso o YouTube ou a plataforma que você estiver fazendo conteúdo vai entender que o seu conteúdo não é relevante, não é bom ou é enganoso, que é pior ainda, e não vai recomendar pra mais pessoas. Então você precisa manter o ritmo rápido, remover partes de erro, remover partes necessárias. Eu mesmo tenho muito esse problema, né? O meu editor adora. Que é quando eu vou explicar uma coisa, eu dou uma volta ao mundo pra explicar aquela coisa e falo às vezes a mesma coisa três vezes. Isso acontece, é normal. As pessoas são assim. Então remove essas partes. Claro, fica sempre pensando em partes que você pode remover pra não perder o sentido do vídeo, pra não fazer o vídeo ficar ruim. E você também pode e deve remover outras coisas, como respirações, momentos que você para pra ler o roteiro, ou então para pra pensar, ou você fica, é... Fica assim, mó tempão, e o seu vídeo não sai do lugar e você deixa um tempo desnecessário ali no conteúdo que poderia ser facilmente removido. Usar efeitos sonoros e visuais também ajuda bastante pra que a pessoa tenha atenção de volta no conteúdo. Por exemplo, vou falar aqui sobre dinheiro, que é o tema mais fácil de explicar. Você tá vendo agora dinheiro na sua tela. Dinheiro caindo, pessoa com dinheiro, um carro que remete a luxo, coisas que remetem a dinheiro. E isso aí é mais fácil de fazer você ficar atento, porque tem várias coisas visuais, sonoras, e também o assunto é importante, e você fica mais atento nesse conteúdo por causa do elemento visual. Muito importante também você pedir pra pessoa assistir até o final, porque tem uma dica tal, usar gatilhos mentais que ajudam nisso, e também fazer cortes rápidos e também pensar na experiência do usuário. Por que você acha que o Netflix não coloca anúncio nenhum na plataforma? Porque se a plataforma tiver anúncios, você vai mandar ela pra aquele lugar e não vai assistir nunca mais. Imagina se você tá assistindo um filme e do nada aparece anúncio da Coca-Cola ou de um carro. Você vai quebrar a televisão. Então a Netflix não coloca anúncio nenhum e sempre pensa na experiência do usuário. E por isso que eles são uma empresa milionária. Outro erro muito comum é não ter consistência e não saber fazer as coisas da forma certa. Por exemplo, pegar um nicho que tem nada a ver com o seu conteúdo e querer falar sobre aquele assunto só porque o canal X deu bom, mas que no seu canal não vai ter nada a ver e vai ter zero visualizações. Ou então você querer fazer um assunto que você não domina e vai acabar falando besteira. Ou então você fazer escolhas erradas, como por exemplo, receber seu pagamento do YouTube pelo lugar errado. Se você quer receber o seu pagamento do YouTube quando você monetizar, ou se você já for monetizado, eu recomendo que você use o Creators by Husky da Nomad, que lá você consegue receber com a taxa mais baixa do mercado, taxa de 1% sempre, a não ser no primeiro saque. Se você clicar no link que tá na descrição, o seu saque vai ser taxa zero na primeira vez. Liga no link na descrição, cria sua conta em menos de um minuto e também vai ter esse videozinho aqui que eu te ajudo a configurar o passo a passo pra configurar o AdSense, a monetização do YouTube, o que você quiser, que também dá pra receber parceria e publicidade exterior por lá. E você consegue configurar isso muito rápido, muito simples e receber da mesma forma que eu recebo meus pagamentos. Além de receber o seu pagamento, escolha um nicho bom e que tenha a ver com o seu conteúdo e fica nele. Não vai ficar mudando de nicho a cada 15 dias. Ah, fiz um vídeo tal, meu vídeo deu ruim. Espera um tempo, testa outro tipo de conteúdo, testa outro formato, uma comunicação diferente. Isso vai ajudar muito pra você conseguir se tornar relevância no seu curso, pra você conseguir se tornar autoridade e relevância no seu conteúdo, no seu nicho e conseguir atrair mais pessoas pra conseguir o seu resultado final, o seu objetivo final. Seja vender um curso, uma mentoria, um produto digital, ganhar dinheiro, ganhar visualização, patrocínio, o que for, vai te ajudar muito mais. Pra finalizar, uma pergunta muito comum que eu recebo nas minhas mentorias e consultorias, que é o seguinte, a galera sempre fala quanto que eu devo postar no YouTube, quanto que eu devo postar no Instagram, TikTok, na puta que o pariu. Você tem que postar o seguinte, você tem que sempre pensar em postar o máximo de conteúdo possível, com a melhor qualidade possível, audiovisual, falada e de roteiro e tudo o melhor possível, com uma frequência que seria boa pra você. Então, se você tá começando agora, não tá com dinheiro, não consegue terceirizar isso, cara, começa com um por semana, vai aos pouquinhos e vai testando como é que fica pra você. Tudo vai depender do seu objetivo, do seu conhecimento, do seu dinheiro, do quanto você quer investir nisso, do quanto você pode investir nisso e de outros milhões de fatores. Então, testa pelo menos um por semana, vai testando. Se tiver fácil, durante três meses, aumenta pra dois por semana. Mas aí já toma cuidado, porque você fazer três conteúdos por semana ou mais, é muito difícil você ter conteúdo pra longo prazo, então depende muito do seu nicho também. Toma esse cuidado. E também toma cuidado pra você não fazer um conteúdo ruim só pra postar. Postar por postar não vale a pena. Eu mesmo, nessas últimas duas semanas, tô trocando muita coisa na minha empresa e eu acabei atrasando os conteúdos. Eu tô postando toda terça e quinta e domingo. Ao invés de quinta-feira, eu postei sexta-feira e no domingo eu postei na hora errada, mas postei. Mas por que isso? Porque eu já tenho um calendário, já tenho uma equipe, já tenho todo o processo de criação de conteúdo e que eu preciso postar. Mas eu não fiz um conteúdo de qualquer jeito só pra postar. Eu faço o negócio direito, o meu editor, tem que ter o tempo direito dele pra ele editar, ele deve estar me xingando nesse momento. Mas enfim, é importante que você tenha essa coisa na cabeça de ter o tempo de fazer as coisas no tempo certo. Não fazer de qualquer jeito só pra fazer. Isso não vale a pena. O feito é melhor do que perfeito, é muito útil. Mas quando se trata de conteúdo de qualidade, você tem que colocar um pouco na balança se vale a pena realmente fazer isso. Agora que você chegou até o fim, eu te convido pra conhecer a minha consultoria exclusiva, é só clicar no link da descrição e marcar uma hora comigo. Ou então, se inscreve nesse canal se você não pode investir dinheiro agora nisso, pra você ter mais conteúdos como esse que vão te ajudar gratuitamente a crescer o seu canal e ganhar dinheiro na internet. E assiste esse vídeo daqui se você quiser, que vai te ajudar bastante a crescer o seu canal do YouTube. Valeu!